Fala, Diguinho! Ai, Diguinho, sabe? Tô meio tristinha, meu amor. É Dodói, Paulo Cremona. Machucou o pezinho, né? Lá na capoeira. Mas, Paulo Cremona, sei que você tá na escuta aí. Amanhã cedinho eu vou sair daqui, tá bom? Vou pegar aqui aquele creminho que você gosta de açaí. Vou levar também. Vou passar na farmácia, comprar uma pomada pra passar no seu pezinho. Vou fazer aquela massagem no seu pé e do pé eu vou subindo, né? Vou subindo pelas pernas, pelas coxas. Vou chegar lá no badalo. Ai, ai! Já sabe. Fazer tocar esse sino aí, né? Tá bom, meu amor? Então amanhã de manhã eu tô aí, tá? Deixa a chave debaixo da samambaia, tá lindo? Um beijo, Paulo Cremona. Te amo hoje, amanhã em sempre. Sua chicrete.